Com a doutora Jéssica Mota, ela é nutricionista e vai conversar com a gente aqui, um papo bem bacana, né? Estamos vivendo esse verão invernoso, mas não deixa de ser um, aliás, uma primavera ainda, né? Porque o verão começa no dia 22, mas cuidar da saúde é sempre importante a qualquer estação. Inicialmente, o seu boa tarde, a gente aqui do programa Hora do Alagoano. É um prazer recebê-la conosco. Tudo bem, doutora Jéssica? Boa tarde, tudo bem? Pois é, pra mim, é um motivo de alegria poder conversar contigo, prazer conhecê-la, né? Hoje, existe... as pessoas têm buscado muito, né? O auxílio da nutricionista, né? Muita gente pra poder ter um corpinho mais bonitinho, uma estética, arrumado. Mas é importante falar que a saúde, acima de tudo. Não é isso, Jéssica? Com certeza, Kleber. É primordial a saúde, né? Depois vem aí a estética, né? Eu me formei, tem três anos, que eu me formei na UMJ, aqui em Maceió. E sou pós-graduada em nutrição clínica e funcional pela faculdade de pós-graduação de Pax, na Paraíba. E aprendi muito sobre isso, né? Claro que é o foco da importância também da saúde e da estética, né? Que é ligado muito a isso aí. Alimentos funcionais que são primordiais pra esse tipo de cuidados, né? Pra saúde. Um detalhe importantíssimo. A pessoa gosta muito de fazer a dieta por conta própria, ao invés de procurar uma nutricionista. Isso é perigoso, doutora? É comum, né, Kleber? É bem comum. Mas, assim, não é perigoso, não é recomendado. Pode ser perigoso diante da situação de cada pessoa. Existem pessoas que tomam a iniciativa de fazer um certo tipo de dieta que não é recomendado. Muitas delas é a de jejum intermitente. Que, às vezes, não é um tipo de dieta indicado pra aquele tipo de pessoa. Pode ser perigoso? Pode, né? Não é um caso que chegou alguém a ter um óbito, assim, não é comum, né? Mas, assim, pode ser perigoso com relação a ter alguns problemas de saúde, né? Digamos assim. Por isso que há a necessidade do acompanhamento por parte de uma profissional, de uma nutricionista. Nós temos o pãozinho francês. É tão gostoso o pãozinho francês, né? Todo mundo gosta de comer... Eu gosto, viu? Acho que de manhã... Pode, viu? Olha, o pãozinho francês de manhã é muito gostoso com ovos, com queijo, né? Mas, devemos... podemos comer ele o horário que quiser? Qual o horário mais adequado? Na verdade, não tem um horário adequado. Isso aí é muito individual, né? Vai muito do paciente em si. Por isso que é importante ter uma consulta, né? Com o profissional da nutrição, pra exatamente ele passar essas informações, fazer uma anamnese, que é a consulta, pra saber o horário mais indicado e que seja viável pra ele. Alguns gostam de comer pela manhã, outros preferem no horário da noite, no lanche da tarde. O que é que a gente recomenda? Proteína. Proteína sempre salva a vida de quem gosta desse carboidrato com massas, com pão, porque daí ele ajuda a diminuir o índice glicêmico desses alimentos. Mas, sim, é recomendado esse pãozinho. Eu, particularmente, só tiro se realmente tiver alguma... Se o paciente não puder, tiver alguma restrição mesmo. Mas, pão, cléber, tem que ter. Doutora Jéssica Mota, a maioria dos pacientes, quando o manequim não tá dando, quando o flash de cano tá fechando, o botão da blusa de trás não consegue fechar mais, aí, meu amigo, sente-se que cresceu um pouco o organismo e muita gente tem recorrido à dieta através do nutricionista. Que tipos de clientes a senhora tem recebido? Na maior parte, são adultos, né, na área esportiva, na parte de emagrecimento também, na parte de emagrecimento geralmente é mais, né, e adolescência. As pessoas têm chegado, né, e têm falado que têm ido a academias, né, e o acompanhamento da nutricionista tem sido importante para as atividades físicas que têm crescido bastante, principalmente do pós-pandemia. Houve esse crescimento, doutora Jéssica? Bastante, Kleber, principalmente online, né, a pandemia teve, eu tive muitos clientes, pacientes, que eu não pude atender presencialmente, e tivemos a oportunidade, nós nutricionistas, tivemos a oportunidade de atender online, e foi uma procura grande após a pandemia. Tanto o atendimento online, que ainda continua, quanto o presencial, justamente por isso. Existe um aumento de muitas pessoas com colesterol alto e triglicerídeo alto. Muita gente com esse aumento desses colesterol aí, e da obesidade. Porque, às vezes, as pessoas acham que ter colesterol alto ou triglicerídeo alto é sinônimo de obesidade. E, na maioria das vezes, dos casos que hoje eu pego, não é isso. É sedentarismo. Por conta da pandemia, ficou muito tempo em casa, as crianças também passaram muito tempo em casa, não tem aquelas atividades físicas rotineiras de antes. Então, houve esse aumento de casos de pessoas com colesterol e triglicerídeo alto, por sedentarismo, no nível da obesidade. Ô, doutora, quando a gente fala triglicerídeos, desde que eu vi alguns exames de sangue meu, triglicerídeo está alto. Kleber, tem que tirar a pizza, tem que tirar um pouquinho o sanduíche da noite, quando vai dormir. É isso mesmo, doutora? Kleber, é como eu te falei, existe um plano que a gente faz. Eu gosto de saber quem é o meu paciente, saber do que ele gosta de comer, qual o horário que ele come, o que é que ele gosta de fazer durante o dia. Porque, assim, eu não recomendo que tire esses alimentos de uma vez, para não causar o efeito rebote. Às vezes, tira de uma vez um alimento que gosta, tipo o pão, por exemplo. Ah, mas eu tirei. Você vai perder bastante peso. Só que lá na frente, você se isentou tanto desses alimentos, evitou tanto desses alimentos, que quando você vai comer, você vai querer comer em excesso. Aí acaba botando tudo a perder. Por que não a reeducação alimentar primeiro, para daí sim, começar a educar a sua alimentação, para daí sim ver o que é que dá certo, para daí tirar de vez, né? Nos casos, como os que eu peguei de colesterol e triglicerídeo alto, a gente fez sim uma reeducação alimentar, com aumento de frutas, de verduras, diminuímos massas e gorduras, assim como as frituras, e indiquei um profissional da educação física para fazer exercícios físicos, que também é muito importante. Doutora, o paciente, após a consulta com uma nutricionista, ele vai receber aquela orientação, o cardápio diário. Existe o dia de folga da dieta? Todo mundo pergunta, doutora. É, então, pode até existir. Por que não deixar esse dia de folga da dieta para os dias que tiver uma comemoração, né? Um aniversário, um casamento, uma confraternização. Aí você abre uma exceção, quem sabe uma cervejinha, um churrasco, mas nada em excesso, né? Principalmente nesse processo de reeducação alimentar. A gente orienta mesmo que evite o máximo que puder. Não corta de vez, não tira de vez. Mas o que puder evitar, melhor, com o tempo, Kleber, o paciente acaba percebendo que aquele vício de comer frituras, de comer produtos que faziam mal para ele em excesso, vai diminuindo. a tal ponto de ele não sentir mais falta daquele alimento. Por exemplo, o açúcar. O açúcar é um vício do nosso paladar. Então, com a reeducação alimentar, o paciente acaba não sentindo mais necessidade de acrescentar o açúcar na alimentação. Eu confesso à senhora que hoje almocei com um amigo e almoçando com ele, eu falei para ele que me sentia um pouco gordo, tal, um pouco cansado. E ele dizia, Kleber, tome de manhã água natural com um pouquinho de limão. Isso resolve, doutora? Resolver para a perda de peso? Não. É só a água com limão. Nenhum alimento sozinho tem esse poder de fazer o ser humano nenhum emagrecer. É um conjunto. É uma rotina. Então, a água com limão é excelente. Excelente. Além de hidratar, ela é riquíssima em vitamina C, que é ótimo para a imunidade. Pode continuar tomando a água com limão? Sim. Porém, ela sozinha não vai ter o poder de fazer o indivíduo nenhum emagrecer. É um plano alimentar rotineiro. Muito bem. Doutora Jéssica Mota conversou conosco hoje aqui no programa. Nós teremos a oportunidade de, em breve, tê-la conosco aqui com dicas na área de nutrição para poder você, que é nosso internauta e nosso ouvinte, é ter uma dica importante para cuidar da sua saúde. Doutora Jéssica, prazer em conhecê-la. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo conosco aqui no programa. E em breve, a produção aqui está me dizendo que em breve teremos dicas da área de nutrição com a doutora Jéssica Mota. Eu gostaria que a senhora pudesse, senhora ou senhorita, pudesse se despedir falando o seu consultório, o seu contato, para quem desejar ter um contato contigo. Tá, joia, Kleber. Desde já foi um prazer, tá? Adoro falar sobre nutrição, de verdade. Então, eu atendo aqui em Maceió, na clínica de Pilates, na Físio, no Salvador Lira, certo? Atendo também online, eu tenho um Instagram, que é o jéssica.nutri, jéssica, com G, dois S e Y, e meu telefone para contato e consulta é o 996166721. Então, você que mora em União, que mora no interior da capital, que mora em Maceió, mas não tem vontade de sair de casa, não tem tempo, tem a consulta online, que também tem o mesmo resultado da consulta presencial. muito bem, muito obrigada, a doutora Jéssica Mota esteve conosco aqui no programa, ela é nutricionista e você pode, é claro, ela passou todos os detalhes, todas as informações para você cuidar da sua saúde. Não esquece, a nutricionista é uma profissional importante no cuidado da sua saúde, principalmente na educação alimentar. São 13 horas 37 minutos pelo horário de Brasília, 13.